Agora vamos conhecer um pouquinho do tape deck. O tape deck é o gravador e também o reprodutor de fita cassete. As funções do gravador ou tape deck são quase as mesmas que a gente tem aí no CD player. Nós temos no tape deck a tecla de play, a tecla pause, a tecla de avanço, a tecla de retrocesso. Todas essas teclas a gente tem lá no CD player. O tape deck é o pai do CD player, certo? E avô do DVD. Bom, então vamos então ver como é que funciona o tape deck. O tape deck tem dois compartimentos. Temos esse compartimento que é o compartimento 1, que é onde você coloca a fita cassete para somente tocar. Você não vai gravar nada aqui nesse compartimento, só para tocar. Então você aperta play e ele começa a funcionar, ele começa a tocar o que está gravado. Bom, no compartimento número 2, nós temos um compartimento que dá para você tocar aquilo que você gravou e também você pode gravar. Então aqui você grava o que você quer gravar. Ou seja, se você tem lá um programa de rádio e você quer gravar, você utiliza a mesa de som, é ligada no tape deck e do tape deck você pode gravar sua programação e depois transferir essa programação gravada para outros dias. Ou você pode fazer várias intervenções pedagógicas com esse gravador aqui. Você pode gravar uma radionovela, você pode gravar um texto literário, você pode fazer uma série de coisas. Mas aqui é o seguinte, aqui, nesse compartimento número 1, é apenas para reproduzir. O compartimento número 2, ele reproduz e grava. Então o que que tem aqui nesse compartimento? Quais são as teclas de funções desse compartimento? Primeiro nós temos aqui no vermelhinho, uma bolinha vermelhinha, é o gravador ou o botão de gravar. É ali onde faz o tal do record, record seria gravar. E você grava o seu programa ou grava o seu registro de áudio. Na sequência nós temos o botão de player, o botão de retroceder, o botão de avançar, o botão de parar e abrir o compartimento e o botão de pause, de pausar a gravação ou pausar o trabalho que você está reproduzindo. Desse lado de cá, você tem aqui algumas outras funções para o equipamento. Em cima nós temos o VU, que é o que mede o nível de áudio que está sendo transmitido pela fita ou o nível de gravação, de volume de gravação do equipamento. Tá ok? Então vocês vão perceber que vai acender algumas luzinhas, fica para frente e para trás, para frente e para trás e tem algumas cores luminosas. Aqui embaixo nós temos o contagiros, que vai mostrar qual a quantidade de tempo que nós estamos gravando ou reproduzindo a fita cassete. Aqui nós temos o botão de volume de gravação, que é o que a gente vira aqui para a esquerda e para a direita. E o volume ideal para a gravação de qualquer áudio é 5 ou 6. Você posiciona lá o seu volume em 5 ou em 6, você consegue gravar com som e qualidade de CD. Tá certo? Vamos ver agora como é que a gente regula o tape deck. O tape deck, como eu já falei para vocês, utiliza dois canais. Então, a regulagem tanto do canal 5 como do canal 6, eles são iguais e os volumes também são iguais. Tá certo? Então, vamos regular primeiro aqui o nível de agudo legal, que fica bem audível lá para quem está ouvindo. Tá ok? Então, vamos ver lá a modulação do tape deck. No tape deck também, a gente vai utilizar uma regulagem de agudo parecida com os microfones. Então, eu vou colocar um pouquinho para a direita, também um pouquinho para a direita. O médio, eu vou permanecer com ele no meio também, tanto no canal 5 quanto no canal 6. Agora, o grave, a gente joga também um pouquinho só para a direita. Não tanto quanto o agudo, mas só um pouquinho só de grave para permitir uma boa qualidade de som. Ok? Olha aqui. Isso eu faço no canal 5 e 6. O efeito continua em zero e o balanço também no meio. Qual é o volume ideal para a gente colocar aí para o tape deck? É o 20 também. Tá? Como eu falei para vocês, é quase no meio dos flats. E ele é parecido com um microfone sem fio. E aí, eu vou colocar aí. E aí, eu vou colocar aí. E aí, eu vou colocar aí.